e aí 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 é a gente eu não vi nada até agora aqui mas vamos vamos começar não fomos direto para lá Tá, velho. Por quê, mano? Tá estranho isso aqui, velho. O professor falou, tá muito estranho, hein, mano. Bom, a gente já tá aqui dentro da mata praticamente, já. E, mano, o barulho tá em volta, velho. Isso que é o problema, mano. Vem aí pra trás, aí, mano. Porque não é possível, velho. Tá vendo ali, Hermes? Aqui, ó, nessa reta que tava mexendo, ó. Aqui, ó. É, nessa reta. Só que você viu a rapidez que começou a passar por um lado de boa, né? Então, mano, eu não sei se é esse humanoide, se pode ser algum outro ser, tá ligado? É muito rápido. A gente viu que é muito rápido. Galera, a gente tá novamente atrás daquele humanoide. Tamo aqui na mata. Hoje tá aí o Yuri e o Emerson. A gente vai atrás desse ser. O professor falou que é aqui, né, Yuri? É aqui mesmo, né? Ele falou que é aqui. Então não vamos perder a oportunidade e vamos pra lá. E o que eu já achei estranho é o que eu falei, mano. Depois só nós chegar, você viu a barulheira, mano. Então, mano. Eu acho que realmente tem alguma coisa aí. Parece que tava observando a gente, mano. Tem alguma coisa. Já tava de olho, já. E galera, aqui, como a gente diria, é a primeira vez, né? Na mata aqui, a gente não conhece. A gente tá atrás dessa criatura, desse ser, pra capturar e levar pro professor, né? Isso é o objetivo. Por isso a gente tá armado. Hoje tamo armado. Não tamo com nenhum equipamento aqui de investigação, porque não é o foco, não é esse. O foco é matar essa criatura, mano. Então, se precisar, a gente tá com o taco, tamo arma, arma pequena, arma grande, vamos pra cima, vamos matar. Vamos embora. A gente já viu no último vídeo, viu que realmente é um ser rápido, forte, alto, tem quatro braços, não é? Quatro braços, quatro braços. Olha aí, mano. Não existe isso aí, mano. Não existe, cara. Não existe. Não sei como surgiu isso, mano. Aonde que veio isso? É igual você falou, mano, é aberração criada na natureza, mano. Então. De alguma forma foi desenvolvendo ali alguma mutação que aconteceu, que virou isso aí, mano. E tem a ver com o humano, né? Tem a ver com o humano? Porque é bem parecido. Porque é muito parecido, mano. Muito parecido. Até então a gente não sabia. Chegou a ver alguma coisa assim já, Hermeson? Não. Nunca viu nada assim? Nunca. Mano, eu não sei o que é. Não faço ideia do que seja. Eu tava olhando aqui, ó. Eu tava reparando, olha essa árvore aqui, ó. Quebrada, né? A minha ideia, ela tá quebrada, olha como que tá em cima. Parece que alguém pegou e amassou. Ué, olha lá, ó. Não é? Eu tô aqui, né, ó. Ali, ó. Vem daqui, ó. Porque anda em cima também, né? É, ali ó como tá aqui, ó. Porque tá, ué, desde a hora que a gente chegou, mano. A gente começou a entrar na mata, eu já vi, mano. Muito estranho. E esse barulho, velho, eu tô com uma sensação, mano, de tá sendo observado, tá ligado? Só que não consegui ver nada. Só o mato se mexendo, mano. Não é normal isso aí. Não é. Não é. E outra coisa, mano, essas madeiras aqui, ó. O que é essa madeira aqui, mano? Será que é entulho? Pode ser, mano. Pode ser. Não é a primeira que entrou na mata. A gente já viu duas dessas, gente. Duas dessas aqui, a terceira. Foi deixado por alguém. Essa foi de certeza, né? Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Questa seguir pra onde foi o barulho, velho. Vamos, vamos ter que ir. Que vem dessa reta aqui, meu. Um local aí, ó. Aqui, ó. Nessa reta, tá vendo? Bora. Vai, vamos olhar direito aí. Vai. Hermes, quer pegar a frente? Tá vendo? Não, não, não. Eu vou atrás aqui, eu vou cobrindo, mano. Vai. Ó, tem caminho aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem também, né, mano? E agora? Parece que tem dois caminhos. Quer ir desse lado aí? Desse lado aqui. É, pra mim tudo faz. Vai pra cá. Vai pra você. 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 Não dá as costas pra algum lugar estranho, mano. Não dá as costas, porque pode ser essa criatura. Olha pra todo lado, então. A todo momento. Eu vou indo atrás, eu vou cobrindo, mano. Pode ficar tranquilo aí. Tá. Tá vendo alguma coisa aí? Ó, cuidado com o barulho vir daqui, né, mano? Olha pra cima também. Ow. Escuta. Tá vendo alguma coisa? É aquele mesmo barulho que a gente escutou da última vez. Essa aí, ó. É. Tem como passar aí? Você tem que dar a volta? Dá pra passar. Bem aqui, ó. Pra passar. Então deve ser naquela entrada lá, Júlio. Eu acho que é mesmo. Mas naquela entrada lá? Tem essa aqui que a gente veio e aquela que eu falei. Eu acho que é daquela mesmo. Se nós chegar a separar aqui, mano, o que vocês acham? Então a última vez a gente separou e deu certo, mano. A gente conseguiu pegar a criatura. O Marquinhos conseguiu achar. Na casa separou em três, né? Foi. Separa em dois hoje, mano. Pra não ter problema. Porque é melhor pra gente cobrir, né? Não, mas aí vai ter problema do mesmo jeito. Não vai ficar sozinho. Não, mas eu fico. Eu tô armado. Eu tô bem armado ainda por cima, tá ligado? Então eu consigo ficar sozinho. Eu não tenho como ficar sozinho. Porque eu tô só com o taco. É, não tem como. Eu tô com a cara aqui. Eu consigo me proteger, né? Vai querer fazer? Vamos. Faz o seguinte. Deixa eu aqui, então, mano. Aham. Aí eu prossigo aqui e vejo até onde dá. Vocês dão a volta. A navega atrás do barulho aqui, ó. Tá, tá. Tá com o taco aqui? Tô. Tá com o taco aqui no rosto aqui. Ah, então vamos manter o contato, então, pelo octóquio também. Tá com o taco aqui no rosto aqui. Vê se tá funcionando primeiro. Tá na escuta, Hermes? Tô, Lucas. Fechou, fechou. Fechou aqui. Ó, lembrando, o professor também tá nessa estação. Então, qualquer coisa, pode falar com ele que ele tá já nessa estação pra isso. Se precisar dele, ele tá nessa estação. Tá. Fechou? Fechou. Vai. Então vamos pra lá. Ah, vamos pra cá mesmo, sentindo o barulho ali. Vai. Tá meio ruim pra eu passar aqui, Hermes. Mas é só esse pedacinho aqui. Vai que nessa parte eu cubro vocês aí, mano. Olha isso aqui, velho. Tá bom, Lucas. Tá bom. Olha isso aqui. Mais árvore quebrada, tá vendo? Parece que isso aqui foi pisado, não foi? Lucas, olha aqui. Parece que saiu daqui. É bom aqui, ó. É, tá tudo destruído mesmo. Hermes, você ouviu? Lucas, você ouviu? Ouvi, ouvi. De cima, aí de cima. Olha, tá fechado. Olha ali. Olha ali, tá fechado ali, ó. Será que tem toca pra cima? Ele tem. Vamos lá. Bora. Continuar. Cuidado. Tem que olhar pra cima mesmo, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Galera, aqui na parte da direita, voltando um pouco aqui, onde vocês entraram, tem um canavial, mano. Não tinha percebido esse canavial. Vou dar uma olhada. Tá bom, toma cuidado, hein. Pode deixar. Qualquer coisa eu aviso vocês aí. Ó, outra tábua. Tá vendo? Outra tábua. Será que é marcando algum caminho, alguma coisa? Porque você viu, na entrada da mata, uma mais pra frente, outra, depois a terceira ali, agora essa daqui, a quarta. E olha aqui, ó. Tá fechado, velho. Tá fechada a mata, ó. É como se fosse uma toca, mano. Só mato, mato. Tem uma árvore gigante aqui na minha frente. Seca. O que que é isso? O que que é isso? Galera, ouviu alguma coisa? Tem alguém aí? Talvez tenha ido na direção de vocês, mano. Toma cuidado. Eu ouvi passando no meio do mato. Porra, tem espaço aberto aqui. Eu tô indo numa toca. Olha aqui, ó. O que que é isso, cara? Tô ouvindo barulho. Mano, tá muito... O que que é aquilo, Hermes? Meu Deus do céu. Galera. Hermes, o que que é aquilo, velho? Mano, é um pedaço de alguma coisa, aquilo ali, velho. É? Ô, vocês estão na escuta, velho? Vocês estão na escuta? Olha, Lucas. A criatura tá aqui, mano. Mano, eu vi ela passando. Fala bem, toma cuidado. Quer que a gente volte? Toma cuidado, você quer que a gente volte aí? Não precisa voltar, porque eu não sei onde ela foi, mas ela passou aqui. Fica esperto. Pode estar nas suas direitas. Tá. Caramba, mano. Eu ouvi. Eu ouvi, eu ouvi sim. Quebrando o mato e passando. Tá aqui. Tá aqui. Ó, fala que... Fala que na parte de cima também tem coisa. Achou o pedaço, mano. Parece ser animal. O que que é aquele ali? Ó. Tá dando interferência. Lucas. Oi, tá na escuta. Pode falar. Ô, Lucas. Nós estamos aqui. Meu, tem... Aqui parece que tem alguma coisa aqui em cima da... De uma árvore aqui, cara. E aparece que tem animal, cara. Pedaço de animal. Resto de animal. Caramba. Então ele tá fazendo... Tá se alimentando, provavelmente, cara. Ele tá aqui mesmo. Tá aqui. Certeza. Tá aqui. É, porque aqui, meu... Parece que a gente tá dentro de um vinho. De uma toca. Alguma coisa assim. Tá. Fica esperto. Eu vou seguir aqui. Ô, Lucas. E tem tábua aqui. Tem tábua na frente. Tá... Alguma coisa tá marcando o local, cara. Cara, eu não vi nenhuma tábua. Fora aquelas que a gente passou. Provavelmente, então, tem alguma coisa desse lado aí. Tá sinalizando alguma coisa desse lado que vocês estão aí. Tá bom. Nós encontramos mais duas. Elas não tem nada de diferente. Marcação. Marca de alguma coisa. Sei lá. Rastro. Sangue. Tem uma passagem aqui. Ô, Lucas. Nós não reparamos. Mas, a princípio, só que a gente tem uma olhada, não. Tá certo. Toma cuidado, hein. Peraí, peraí. Acabei achando o final da mata aqui, cara. Tem... Arame aqui, velho. Tem arame aqui, galera. Ó. Vocês estão vendo? É o final da mata. Você falou que você achou um sinal? Sinal do quê? Achou o final da mata. Tem um arame. Não dá pra seguir. Vou ter que voltar. Tá, tá bom. Toma cuidado, hein. É, galera. Vou ter que... A gente vai seguir aqui. Qualquer coisa, a gente manda mensagem de sei. Beleza? Tá bom. Galera, aqui nessa parte, acabou a mata. Não vai dar pra seguir por aqui. Vou ver se eu consigo alguma coisa pra cá. Não ouvi mais nada nesse momento. Por enquanto. Consegui. Você ouviu, Yildo? Não. Erick, ouvi. Ele tá vindo correndo aqui atrás da gente, cara. É. Correndo, sentando morte, cara. O que que é isso, cara? É lá, é lá, é lá. É aqui, é aqui. Tá aqui. Eu ouvi. O barulho tá aqui. Ah, sim. Retiro? Erickson. Ele tá tirando ninguém. Esse negócio tá aqui. Erickson. Erickson. Oh. Volta. Volta, Erickson. Volta. Tá aqui, velho. Tá aqui. Tá aqui em algum lugar. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá com ele. Tá com a gente como? Tá aqui. Tá aqui. Erickson. 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 Meu Deus. Volta. Erickson. Erickson. Não, velho. Não, não, não. Você tá bem? Você tá bem? Erickson. Cadê o que eu tô aqui? Cadê o que eu tô aqui, Erickson? Eu tô aqui. Tá aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu pegar. Lucas. Lucas, tá na escuta. Lucas, tá na escuta. Socorro, mano. Vem pra cá. Vem pra cá logo. Erickson, tenta levantar. Erickson, sai. Sete, um. Sete, um. Você tá bem? Lucas, tá na escuta. Você tá bem? Você tá bem? Meu Deus, mano. Você caiu aqui, velho. Você caiu. Você machucou. Machucou. Lucas, tá... Tá na escuta, mano. Erickson, não sei o que aconteceu. Ao mesmo tempo que arrastou ele, que ele gritou, o negócio atacou a gente aqui também, velho. Como que pode isso? Mais de um? Não, não sei, Erickson. Eu não sei. Vamos ter que ir atrás dele. Vem. Vem na direção. Lucas! Você tá bem, irmãos? Dá pra andar? Tá. Tá. As costas, cara. Ai, eu acho que tá. Acho que cortou as costas, cara. Nossa, velho. Nossa. Tô sentindo a comida gelada, cara. Será que cortou o quê? Que eu vejo? Que lugar que tá doendo? Pra baixo? Calma aí. Aqui assim? Foi mal, foi mal, foi mal. Mas não cortou, não. Tá só roxo, tá só roxo. Nossa, tá doendo. Oi, Lucas! Lucas! Mas dá pra seguir suave. Dá, dá, dá. A gente tem que achar ele. Onde ele tá? Onde é o caminho? É aqui? Aqui, ó. Não é aqui, ó. É aqui, ó. Você anda por aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Então vai, então vai. Cuidado, velho. Meu Deus, velho. O Lucas, o Lucas tá aí, o Lucas tá no chão. Meu Deus. Cuidado, Lucas. Lucas! Cuidado, cuidado, Lucas. Cuidado, onde você pisa? Lucas! Lucas! Ele não tá brincando, velho. Tá tudo jogado. Lucas! Lucas! Ué, Emerson. Ele não tá brincando, Emerson. Lucas! Vem! Cadê você? Pra cá, pra cá. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Cadê? O que que é, velho? Cadê? Vamos pra lá, mano. Cadê a arma? Vamos pra lá. Cadê a arma? Ele tá no chão, mano. Em algum lugar. Cadê? Cadê a arma? Pega a arma. Pega a arma. Não tem como a gente ficar sem arma, não, velho. Cadê? Não tá aí, velho. Cadê a arma? Eu não sei, Lucas. Eu não sei, velho. Não tem nada no chão, ele, não. Cadê? Pega, pega. Ela tá com a gente lá também, Lucas. Vamos fazer uma armadilha, cara. É muito rápido. Só com uma armadilha a gente vai conseguir pegar, mano. O que armadilha vai fazer, velho? O que, mano? Passar uma corda, alguma coisa em volta da mata, cara. A corda, a corda, a corda não é trouxe. A gente trouxe. Eu vou lá buscar, então. Vai, vai, vai. Ele tá pra trás. Ele tá pra trás, então vai. Cuidado. Ela vai ter que ir. Ela vai ter que ir. Vamos junto com o Emerson. Oh. Oh, não é possível mesmo. Ao mesmo tempo que atacou o C, Lucas. Ao mesmo tempo que atacou o C, atacou a gente. Não sei, vai pra mim. Atacou a gente. Derrubou, derrubou o Hermes, mano. O Hermes deve estar machucado, velho. Eu vou pegar. Vou pegar a câmera aqui. Vai, vai, vai. Pega aí. Caçadores das sombras que vai te caçar. Se nossa equipe pegar, ela não falha. Aperta o gatilho pra salvar os nós. Se é tropa CS, temos medo de nada. Aqui na caçada só tem nada rara. Tudo aqui, a proteção é dobrada. Só tem tipo os moleque de raça. Temos de combi lendas atrás do perigo. Camisa CS, cajinha a cintura. Fomos na mata, caçamos a bruxa. Passando voado na noiva fantasma. Assentamos o dedo e não ligamos pra nada.